Olá pessoal, eu estou aqui no centro de Água Preta para mostrar a vocês as maravilhas da minha cidade, Água Preta. Gente, lá nos Estados Unidos, em Nova Iorque, temos lá a Estátua da Liberdade. Lá no Rio de Janeiro, temos lá o Cristo Redentor. Em Juazeiro tem Padre Cícero. E aqui em Água Preta, nós temos este monumento. Olha só, nós temos aqui o Santo Cristo, gente. É uma imagem de aproximadamente quase 12 metros, né? Só a imagem do Cristo fora a cruz. Esta imagem, gente, ela é antiga bastante em Água Preta. Há mais de 50 anos ela foi construída aqui em Água Preta. Um ponto histórico aqui na nossa cidade, Água Preta. E pode ver que por trás fica o fórum da nossa cidade. É um dos pontos históricos mais bem vistos pelo turista aqui de Água Preta. E recentemente ela teve uma pintura. Algumas pessoas elaboraram juntamente com a população e fizeram a pintura aqui do Cristo Redentor. E pode ver que ali tem um jardim bem cuidado, preservado pela prefeitura e pelo fórum também. É aqui que todos os anos acontece a ensinação da paixão de Cristo também aqui. Então é aqui justamente a imagem antiga do Cristo Redentor, né? De Água Preta. A estátua da liberdade de Água Preta, né? É o Cristo. Tá bom, gente? Então vou ficar com essa imagem aqui, né? Pra vocês conhecerem as maravilhas da cidade de Água Preta. E saindo do centro, ó, de Água Preta, nós temos a descida, né? Temos saindo do centro e ver as centrais ruas da nossa cidade. Então este que você está vendo é um monumento muito antigo daqui da cidade de Água Preta. Pode ver que a imagem, você vê grande, mas é uma imagem grande, mais de dois metros, né? Da escadaria. Há um tempo atrás as pessoas faziam seus votos aí, colocavam velas. Hoje as pessoas se converteram mais, não há mais velas e devoção aqui. Mas as pessoas param, prestigiam essa imagem de todos os lugares, tá? Essas maravilhas daqui de Água Preta. Porque tem pessoas de Água Preta que moram longe e ainda não viu, nunca mais viu essa imagem, ó. Olha que imagem, bonita. Eu vou me afastar para trás aqui, ó, para a gente ter uma boa visão daqui. Ter uma boa visão daqui, ó. Tá vendo? Eu vou me afastar mais para cá. Eu espero que a pista, que você vê que ela fica mais longe. Estou aqui do outro lado da rua, pertinho do CESP aqui do centro de Água Preta. Com a permissão, com a permissão da segurança aqui, nós conseguimos. Não é verdade, Vilma? É, não é verdade. Olha, Vilma está de prova ali. A segurança aqui da nossa cidade. E graças a Deus. Essa imagem, gente, ela é preservada, né? Pela prefeitura. E recentemente, como eu falei, ela teve uma pintura. E os turistas sempre vêm aqui e admiram essa imagem. Ó. Então, vou ficando com essa imagem, tá? Esse é um ponto histórico daqui da nossa cidade, Água Preta. Fica com Deus e que o Senhor te abençoe com ricas bênçãos do céu.